Ei, escuta! Porque aconteceu um problema com o computador dele Mas assim que ele resolver esse problema Ele volta aí a trazer o vídeo pra vocês, beleza? E por enquanto vai ser Eu trazendo vídeos da quarta e da sexta Mas só gameplay mesmo, beleza? Então, por favor, eu vou pedir aí Que você já vai deixando o like, se inscreva Caso não for inscrito e ativa o sininho Caso vocês queiram receber as notificações, né? Que aí toda quarta e sexta o YouTube vai notificar vocês Vamos lá para o jogo E Pac-Man Esse jogo aqui Ele... Quem conhece Pac-Man Vai ver como o jogo tá bem diferente A gente pode se mover pra qualquer um dos lados É um jogo 3D Não é só aquele campo onde a gente tá preso Só... Correndo pelos labirintos e mais nada Fazendo suas pontuações Não que o jogo não seja ruim O antigo O jogo era bom pra caramba Pra época Todo mundo gostava Mas chegou a época do Play 1 Nintendo 64 Saiu nos jogos 3D E a empresa aqui tentou criar o jogo 3D também Que ficou um jogo excelente Ficou um jogo muito bom Um jogo bem divertido Quem jogou na época do Playstation 1 Ficou encantado com a mudança do jogo, né? A mudança da... Da... Da gameplay A mecânica Vamos lá Deixa eu explicar aqui mais ou menos quais são os comandos O X você pula Se você apertar no ar você dá esse pulo Assim O quadrado você carrega essa corrida Que quando você solta você sai voando Ela vai servir mais pra frente em algumas... Algumas plataformas que precisam utilizar O bolinha A gente joga uma dessas bolinhas que a gente pegou Eu não lembro se causa dano Eu não testei Deixa eu testar Sim Causa dano E se você segurar Ele carrega uma maior Com um dano Um dano grande Mas gasta muito mais esferas Deixa eu ver Vamos pegar aqui as frutinhas primeiro Que a gente ganha mais pontos Eu não lembro o que mais a gente ganha além de pontos nesse jogo aqui Porque esse jogo aqui ele é diferente né Não é igual o antigo Que é só pontuação e vida Mas eu acho que deve ser a mesma coisa Pontuação e vida A gente vai descobrir ao chegar no final da fase Esse jogo ele conta com 6 mundos Cada mundo não lembro se são 3 fases A gente vai descobrir já já Mas esse jogo aqui é muito bom Eu lembro que quando eu era criança Eu não consegui ver esse jogo Porque mais uma vez Como eu já disse no No outro vídeo sobre o jogo de Play 1 Chegava em uma certa fase Foi no vídeo do Jack Chan Chegava em uma certa fase E o jogo simplesmente parava de funcionar Ah peraí Deixa ele terminar Essa forma aqui de pedra Essa forma de pedra que lembra bastante Ao Metal Cap do Mario Que é o chapéu metálico Vamos lá Checkpoint Subi aqui Corridinha Subi ali também Corridinha Então como eu estava falando Quando eu chegava Não lembro se era no segundo mundo Ou se era no terceiro O jogo simplesmente parava de funcionar E não carregava mais E como eu era criança Eu não sabia onde comprava jogo E eu nem tinha dinheiro Para comprar jogo também Então era isso O jogo funcionou beleza O jogo não funcionou chora Mas hoje em dia A gente tem mais acesso Qualquer lugarzinho assim A gente encontra Para poder vender Ou se você gosta De jogar no computador Você pode comprar online A ISO Ou você pode simplesmente pegar no Google Baixar no Google e jogar Mas ainda tem muitos que preferem Jogar no console Deixa eu ver essa checkpoint Mas tem muitos que preferem Jogar no console Eu mesmo tenho O meu console do Play 1 Console do Playstation 2 Playstation 3 E eu gosto muito de jogar neles Eu só não jogo Não trago vídeo neles ainda Porque eu não tenho Uma placa de captura E é decente para eles A placa de captura que eu tenho Ela é mais para o Xbox Pro Playstation 3 Com a entrada HDMI Agora já é eles não Aqui está trancado Vamos lá Vamos ver se aqui tem Aqui tem a maçã Com a maçã eu consigo liberar? Consigo liberar Ah mas aí apareceu o fantasma também Vai morrer Vamos ver se tem medo de alguma coisa Start Nada Então vamos para o fim da fase Level 1 completo Vamos ao próximo level Ah não deixa ele contar ali Ah então as bolinhas servem para a pontuação ali E as frutinhas também É isso mesmo Nossa mas foi tão pouco assim Vamos apertar X para ver nossa sorte Ou não 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 é É só isso mesmo A minha pontuação foi ruim Ghost Island Eu não lembro se passando o primeiro mundo A gente tem acesso a poder ver os próximos mundos Vamos ver isso aqui Sai da fase? Eu realmente não lembro Eu estou perdido Ou eu pulei para alguma outra fase Tá deixa eu pegar aqui Eu lembro dessa fase mas eu não lembro Em questão de se é fase Se é bônus Eu realmente não lembro Ai Será que eu não pulei? Ah não isso aqui são os fantasmas Nossa como eu sou burro Estou confundindo ele com aquele esqueleto onde eu podia bater Esses daqui são os fantasmas e eu preciso do Preciso da fruta maior Aqui ó A bolinha maior Para eles Serem atingíveis né Aí ó Quase me matei de burrice Ai cuidado com esse bicho Vamos lá eu preciso de mais uma frutinha de metal Eita Eita Olha ai Desce Isso mata Mata Sim mata Eu só não morri porque Eu estou aqui com a frutinha de metal Ai vai Quase que eu vim para o Beleléu Eu gostaria de saber também Se Vocês Assistiriam Live na Twitch Caso eu fizesse Que ai eu traria jogos Tentando passar completo né E não só Mostrando o jogo em si Mas tentando passar Pedir ajuda de vocês também Ai eu não consigo? Ai consegui vim por baixo Ah o triângulo ele desce O triângulo desce e ele só não quebra Até porque também Ele Ele boia Ele flutua Ah apertei o botão errado Lascou gastei fruta para dedão Bora, 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 bora A letra A Ai meu Deus, sobe? Deixa eu só conferir se tem coisa para o outro lado Que eu não reparei Não, não Meu Deus Mas como ele nada devagar hein Para subir é uma beleza Mas Ir para frente e descer é uma tristeza Ir para frente e descer é uma tristeza Mas Ir para frente e descer é uma tristeza Ui Vamos lá, eu preciso de uma tangerina Um Tem nada por enquanto para você ativar alguma coisa Hum Um batido Um É uma laranja Meu Deus, é muito lerdo o fio Eu ainda fui para o lado errado né Vamos lá, agora virou uma plataforma móvel Fiquei para trás Destrói o bagulhinho Ah, bichinho, filho da mãe, na hora que apertar o botão, sério? Tá, tem mais em algum lugar, lá atrás, talvez? Filho da mãe, é aqui atrás Sumiram Vai, entendeu Bom, acho que tem coisa aqui para baixo Não sei se era para eu vir para cá Ah, talvez sim Ah, mais coisa debaixo d'água Bem demoradinho esse jogo, hein Meu Deus, ficou coisa para trás Lá vai eu de novo Assim que eu pegar tudo eu volto Eu perdi já a coisa para lá, então vamos embora Vamos embora que já está muito comprido aqui o vídeo Tá, mas eu tenho que ativar isso aqui Como que eu ativo isso? Aqui É assim mesmo Bora para o final Desculpe, mas vamos embora para o final Porque o vídeo está comprido para caramba Bom, pelo menos ali já ficou verde Mas, ah, não ficou verde porque faltou o N Tá, mas de acordo com as frutas eu consegui chegar no verde Isso aí já está bom Então por enquanto é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esse jogo, né, é um jogo do Pac-Man bem diferente E um grande abraço para todos vocês Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau